Eu percebi um clima no ar Se o desejo fluir, eu não vou segurar Eu imaginei a me multivriar Vem você se ilusir, eu quero me entregar A noite, o brinde a luz da lua dos amantes Contra a gente tentação, acende a chama Diz que me ama e teu perfume enlouquece Maravilhosa sensação, me faz flutuar E bem acima das nuvens voar Infine as estrelas pra te dar Além do amor O que os filmes não podem mostrar Hoje a lua vai descer mulher No nosso amor E bem acima das nuvens voar Infine as estrelas pra te dar Além do amor O que os filmes não podem mostrar Hoje a lua vai descer mulher O nosso amor Eu percebi Se o desejo fluir, eu não vou segurar Nem o melangeir, amigo de briar Nem você se ilusir, eu quero me entregar A noite, a luz da lua dos amantes Contra a gente tentação, acende a chama Diz que me ama e teu perfume enlouquece Maravilhosa sensação, me faz flutuar E bem acima das nuvens voar E bem acima das nuvens voar Infine as estrelas pra te dar Além do amor O que os filmes não podem mostrar Hoje a lua vai descer mulher O nosso amor O nosso amor E bem acima das nuvens voar No infinito céu de estrelas pra te dar Além do amor O que os filmes não podem mostrar Hoje a lua vai descer mulher O nosso amor E bem acima das nuvens voar No infinito céu de estrelas pra te dar Além do amor O que os filmes não podem mostrar Hoje a lua vai descer mulher Hoje a lua vai descer mulher E o nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor E bem acima das nuvens voar